And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, agora continuamos a série do Doom 2016 e bora lá Torre Argente Os pontos de acesso principais da torre foram destruídos na explosão A tubulação foi danificada, mas continua intacta Abota as propulsoras no hangar de manutenção, você pode usá-las para atravessar a tubulação Beleza, execute Oliva Pierce Olivia, né? Obter botas propulsoras através da ponte Beleza Ora, o problema é para onde? Isso é para cá, né? Presença demoníacos, ministro Boss, continuem a dividir Eita maluco, nossa, tem aqui, nossa, esse bichão é o que tem no multiplayer, velho É o bicho novo, mano, o que tem no multiplayer Pega aquela paradinha que vira ele, né? E lá ainda é bem OP, velho Vamos ver aqui Não pode ser tão OP aqui, né? Pois ele é um boss Aí, já era Boa, mano Olha esse míssel aí nas costas dele, né? Caraca Bem embaçado Descer batendo no cara, errei, velho Vamos lá Vamos lá Ciclops aqui, maldito Tem mais um gigante aqui Caraca Caraca Tá começando a ficar tensa, hein, mano? Nossa Tem uns que explodem, né? Atrás de mim ali, ó Maldito Olha esse grandão aqui, velho Ele é gigante, né? Não parecia até tão alto assim, não, velho Caraca Ele é muito grande, mano Boa, já era Eu acho que já era, né, hein? Boa Caraca Foi tenso, hein? Foi tenso agora a parada Por aqui, será? Pra cá não dá pra subir Deve ser por aqui mesmo Boa Sei lá o que é aquela porra Vamos Aqui, ó Ah, esse aqui deve ser as Botas Propulsoras, né? Eu não consigo ver No meu pé, velho Que da hora Ah, deixa eu recuperar Minha vida aqui já, né? Ou tá cheia a minha vida? Tá, tá cheia Vamos lá Vamos sem munição mesmo, velho Um pouco a munição Na verdade, né? Que ponto é que eu preciso atravessar? Pô, acho que Será que é essa ponte aqui? Ah, não Deve ser pra cá Eu tenho um pulo duplo agora? Tenho Boa Pra cá Eita Ele não deu não, hein? Vou tentar por aqui Que não deu Vou pular aqui, ó Beleza Eita Nossa Aconteceu Ah, tá de sacanagem, né, mano? Caraca Teve uma força Sobrenatural Que me jogou pra trás, né? Beleza Vamos lá de novo, velho Ainda bem que voltamos aqui, hein? Senão vai ficar bem puto Tá, deixa eu só pegar essa munição aqui Eu acho que é por aqui mesmo, né? Não tenho certeza também, não Mas eu acho que é por aqui Ó, não tem proteção nenhuma aqui, né, velho Isso que é o foda Beleza O foda é que não tem como subir aqui também Mas não faz sentido, velho Não faz o mínimo sentido Vamos ver aqui do outro lado Falta muito uma marcação, né, velho Pra saber onde devemos ir Ah, acho que é pra cá mesmo, hein? É, pra cá mesmo Certeza que eu vou lá pegar a parada, né? Eu não resisto a um escudo, velho Essa porta não abre Ó, temos aqui um... Aquele desafio, eu acho Teste das funas Vamos ver Escopeta Usa a super escopeta Pra eliminar 30 indolentes Antes que o tempo acabe Vamos lá, velho Adorei esse desafio Vamos fazer mais um Beleza Bora lá, então Usa a super escopeta Pra eliminar 30 indolentes Bora lá, mano Começaram Eu acho que esse de eliminar os... Os bichos Acho que é de boa, né? O foda foi aquele lá do... Desse das paradinhas lá Com a pistola Aquele lá foi bem foda, mano Eita, mas... Esse aqui tá de boa Naquelas também, né? Cadê? Os bichos não aparecem Ah, não, errei Ah, não, não... Ah, caraca, velho Tanto fácil Caramba Esses desafios nunca são fáceis, né? Bora lá de novo Tá, vamos lá, velho Fala que eles não aparecem, né? Eles demoram pra aparecer E o tempo, velho Começa muito pouco já Ó, o tempo tem uns 5 segundos, velho Aumenta pra 6 O máximo O máximo que aumenta é 6 Velho Tão nervoso Essa paradinha do tempo correr Olha lá Errou 3 segundos Cadê? Ah, eu atirei, hein, mano Eu atirei neles, velho Caraca, que sacanagem, mano Bora de novo Linamos 15, né? A metade Beleza Bora lá de novo, velho Caraca Complicado Complicado Demais Deixa eu pegar vários de uma vez Eu não tô conseguindo fazer isso, velho Aê Deixa eu não deixar nenhum pra trás Deixa eu ir lá atrás Muito obrigado Boa Beleza Não tem mais nenhuma pra cá Não tem nenhum pra cá Vamos Aê Boa Vamos rápido Vamos rápido Faltam quantos? Faltam 8 7 6, eu acho Foda 5 4 3 2 Agora vai, agora vai, hein Boa Caraca Mano Que difícil, velho Meu Deus É muito difícil Mas tá aí Conseguimos, velho E ganhamos ali uma runa De aumento de munição Velho Muito bom, velho Beleza Voltamos aqui da runa Já vamos colocar a runa nova aqui, né Cadê essa daqui? Aumento de munição Acho que vai automático, né, velho Não preciso nem selecionar GG, então, velho Tá Eu esqueci pra onde estávamos indo Na ponte, né Atravessa a ponte Exatamente O problema é saber Acho que eu estava indo no caminho certo Talvez Pra cá E agora vamos aqui Para o outro lado Escudinho aqui Boa Hum Talvez Não seja pra cá Bom Marcação Tá mandando vir pra cá Mas Tem como pular ali, será? Boa Esse pulo duplo é bem bom também, né Esqueci de pegar nada Munição aqui Uma caixinha Uma caixinha aqui Que eu não sei Pra que serve Eita Que barulhão é esse? Barulhaço Bom, vambora Essa ponte aqui Do atravessar, eu acho Provavelmente deve ser Essa ponte mesmo Pelo menos A única ponte Que tem aqui Mas não pode ser Ah, tá Pra cá Boa Deu certo Ponto de controle Alcançado Esse pulo duplo Ajuda demais Né, velho É bem Bom Hum Pra lá, será? Eu acho que estou Estou indo Pro caminho certo Sim Tem uns bichos Me atirando Já Tenho certeza Estamos indo No caminho certo Maldito Boa É, ali não deu Pra pegar ele não Hein Tem que matar No tiro mesmo Tinha um bicho Ali em cima Ah, ele ali Eita Que barulho Isso Explodiu alguma coisa Hein, mano Tem dois bichos Ali do lado Eita Não tem como Passar aqui não Pensei que Eu ia estourar ali Boa Oh, parem de atirar em mim Mano Não sei pra onde Eu preciso ir, velho Tem que ir lá Pegar esses bichos, né Boa Parece um gato Esse barulho, né Ainda bem que Quando eu tô no ar, velho O bicho joga esse Poder em mim Eu não caio, né Eu volto pra trás Imagina Pô, mas esses bichos Tão no respaldo Aonde, velho Ó, a marcação Diz que eu preciso Vim pra cá mesmo O problema é que Aqui Não tem nada Caraca Mas de novo Cadê Mano Quem tá me atirando Da onde Eu não tô vendo Vocês tão vendo Alguma coisa Eu não tô vendo Nada, velho Ah, pra cá Ah, esse maldito Aqui, velho Esqueci de olhar Pra cima, né Sempre bom olhar Pra cima Esse bicho Tá lá do outro lado Já volta Pra cá, mano Caraca Vou lá, mano Eu sou muito Quero, tipo Matar todo mundo Da fase Tá ligado Faltava ele ter ido pro outro lado Agora Vai ficar bem puto Beleza Vambora Subir aqui Subir aqui Subir aqui Boa Ponte meio estranha Essa, né, velho Subindo ela Em zigue-zague Tá, eu sei que é pro outro lado Só vou dar uma olhada Aqui Ver se tem alguma coisa Não tem nada Não, né Não, não tem nada Não Deveria ter alguma coisa Aqui, velho Já que eu vim até o final Não tem nada, não Vambora Objetivo ainda Tá atravessando a ponte Tá, atravessa a ponte Caraca, hein, mano Que ponte é essa Olha esse planeta Também, né, velho Planeta mais zoado Vamos lá Vamos lá, mano Curtindo demais o jogo Vou, velho Boa Boa Chegamos Essa mulher Que temos que matar Eu acho, né Se dá pra chamar Isso de mulher, né, velho Olha que bonitinha Ela andando, velho A mulher tá toda Tá cagada, velho Ela controla os demônios Será, velho Porque Os demônios não atacam ela E me atacam Fechou a porta Maldita Abra essa porta Subiu o elevador ali Olá E seja bem-vindo Ah, calma a boca, mano Bom, corre não Corre não, mano Corre não Isso Ah, mano Morre, maluco Boa Ciclopes aqui, né Ciclopes E o Ciclopes Só por causa do raio, né Porque Ele não solta raio pelo olho Você podia ter parado aqui Corre parado ali Aê Boa Matar o Ciclopes ali também Valeu, Ciclopes Valeu, Ciclopes Boa Eita, mano Isso aí é muito freneticão, cara Boa Tem a chama aqui Boa Viramos monstrão agora Apesar de não viramos monstrão, né Dando no quadro Caraca Dando no quadro Vé Dando no quadro Ninguém nos para mais O D-flash também é foda, hein Esse D-flash O bicho também é foda Falta o D-flash ainda Cadê ele? Deu o D-flash Morreu? Morreu nada Ele tá voando ainda Não, não é o D-flash não É o normalzinho aqui, ó Corre de mim não, cara Boa Foi, foi pro saco Usei até munição a mais contra ele Ó o Rock, mano Ó o Rock, mano Beleza 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 Oi Tem coisa atrás de mim? Pula pra cá Nem sei se tinha coisa atrás de mim ou não, velho Eu não quis arriscar, né Nossa fúria ali em cima tá bem pouquinho por enquanto, né Superar minha vida Que é sempre bom, é claro Vambora Vambora, vambora, velho Ou não, né Pra cá não Não é pra cá não Pra cá Tem nada pra cá Não tem nada Então, ó Uma arma Ah, é o Lança-míssel, né Eu já tenho essa arma Vambora Caraca Caraca, maluco Nossa Ó o tamanho desse bicho, mano Nossa Peraí 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 Que eu tenho que pegar minha Nossa fogueta aqui, velho Certeza que vão ver outros bichos juntos, né É, já tá vindo até Sai fora, Blob Ah Ah, é tão difícil de matar ele não, hein Eu acho que não é chefão Novamente Enfrentamos aqui um não chefão Aí o grandão Morre, mano Boa Vou tirar o lança-foguetes aqui agora Ah não, tem mais um grandão ali Caraca, onde eu tô? Nossa Nossa, tem dois grandões, velho Tem dois grandões e os grandões menores Minha munição tá aí pro saco Minha munição acabou Boa Vou matar no soco, mano Nossa Nossa, que da hora, velho Se eu usar a serra elétrica É, não dá muito certo com ele não, hein Tem um ciclope ali, caraca Fora, Blob Morreu Morreu Pegar o ciclope, cadê ele? O ciclope tá meio chato, hein, velho Puta, pouca vida Vou pegar esse escudo aqui em cima Também pouca vida, né, velho A gente ficou meio... Atirando de longe Me mataram com corpo a corpo Pra ganhar, pegar a vida Boa Ai Tinha subido ali Violé, hein Violé, hein, mano Nossa Vamos pegar, vamos pegar por trás Boa Já era Cadê, cadê, cadê Boa, mais um Tem um lugar aí que eu não posso cair, eu acho, né Se eu cair ali embaixo, já era, velho Mais um Quer só eliminar todos aqui, será ou preciso fazer alguma coisa a mais? Ah Tem uma fúria aqui, hein Mano Peguei, peguei Dando quadro pro de novo Ah, eu preferi aquela outra lá, mano Do... Eu virar a fera lá É mais da hora Olha o bichão aqui Morreu? Morreu Esse bichão não é tão forte, não É também que eu tô com dano quadro pro, né Pegar aqui Ciclops Meu, dando quadro pro próprio saco, já Boa Achei que já foi, hein Boa, mano Suba na torre É, não aumentou muito o nosso... Eu vou chamar de fúria ali do lado Agora Eita, eu subi Na verdade eu desci Eu tinha... Antes eu subia, agora eu desci Preciso subir ou descer, velho Eu desci bastante agora, né Mas eu acho que eu preciso subir Chegaram ali, eu acho Tá com lança-foguetes na mão, né, mano Eita, eu tô meio confuso, hein Deixa eu ver Suba a torre Temos que subir ali, eu acho, né Mas o elevador acabou de ir embora Esperar, tem que esperar agora, velho Eu acho também, né Tô 100% certo disso Vamos ver se consigo chegar No elevador ali em cima Consigo, boa Sorte, pô Tinha um escudo ali Ver até onde vai subir isso aqui também, né Aqui é o máximo Ou não É o máximo A assinatura de energia do acumulador Indica que está próxima Ao topo desta unidade de ar Se ela for ter aquele acumulador perto do raio de Argent Ela pode cascar o portal para o mundo deles Que nunca poderemos fechar Parada doida, né, velho Isso é louco Tá, e aí Pra onde agora? E aí, mano Suba a torre Eu já subi o máximo Que eu podia subir, eu acho Vamos subir pra cá, será? Vamos subir mais Caraca, mano Eu acho que não chego ali do outro lado não, hein, velho Mas vou tentar Ui, cheguei Boa Subi mais Subi mais Meu Deus, mano Beleza Subi mais um pouco ainda Aê Chegamos Estamos no topo aqui, eu acho E agora? Eita Não, eu vou lá Eu vou morrer se eu for lá, certeza Deixa eu ver Suba a torre ainda Caraca, mas não tem como mais eu subir, não, velho Essa paradinha abre e entra aqui A gente tá com o cara que é feito pra me matar, viu, velho Vamos ver se ele fecha, que vai fechar Ai, não, não era isso Não Morri Caraca, mano Esse jogo não é muito intuitivo, não, né, velho Tá, bora lá ver agora de onde vamos voltar Que medo, velho Ah, voltamos aqui já GG, mano Pô, mas agora Olha o problema isso aqui, hein, velho Eu ainda preciso continuar subindo Ah, que certeza que eu vou morrer, né Se eu ficar aqui é certeza que eu vou morrer, velho Ó, isso aqui roda Eu não consigo subir Eu tenho que subir ali, ó Vamos ver É, não consigo subir, velho Mano, que estranho Quanto tanto Quanto tanto estranho isso aqui Quanto tanto Tentar subir ali, velho Eu não chego ali Agora o meu problema é, velho Isso aqui não parece ser um túnel, tá ligado Se fosse um túnel isso aqui, beleza Não parece nada com um túnel Bom, vou ter que arriscar, né Vou ter que arriscar Vou arriscar então, vai Sobe aqui Vou morrer, eu acho Mas Nossa, mas valeu a pena, hein Caraca, valeu a pena, hein, velho Curti essa morte aí, mano Beleza, bora lá Eu vou tentar ele por aqui mesmo, velho Caratinha abriu Foda, velho Tá parecendo que eu Sou capaz de chegar ali, não, hein Aí, cheguei Boa Pô, já tem inimigo aqui, ó Só mais uma Só mais uma, velho Míssel contra míssil Eita, fugiu Ah, morreu, morreu, morreu Vou tocar de arma Não parece ser muito demônio aqui não, hein, velho Ah, não Tem bastante sim, velho Principalmente esses grandões aqui Caraca, tem logo dois aqui, maluco Quando eu erro, tiro de bazuca Olha o grandão Bala, mete bala, mete bala Isso, o outro tá atirando nele, velho Será que dá dano? Acho que dá, né Caraca Eu retiro o que eu disse, velho Não tem muito bicho Aqui tem muito bicho Grandão, grandão, grandão Tem um escudo ali, ó É uma boa pegada, hein, velho Caraca, essa finalização foi da hora Olha, o que já tá estubido ali, não foi? Boa Pra cá, agora eu vou pegar aquele escudo Aquele escudo Ai, pulei errado, mano Vou lá pra cá, ó Agora eu vou pegar o escudo Agora eu vou pegar Boa Escudo Bicho atrás de mim Uma granadinha Desceu Tá ligeiro, hein Tá ligeiro, hein, mano Boa Pelo menos a vida tá tranquila, né Faz tempo que não morremos, né Para bichos Ah, tempo mais ou menos, né No último vídeo eu acho que morremos Mas foi um vacilo Uma fatalidade Boa Toma esse Jericuzão Mais um Já era? Uma paradinha lá em cima, ó Tem mais escudo ali do lado Eu quero mais escudo Já tem como pegar aquela parada ali Tem como por aqui, ó Boa Invulnerabilidade Não me atinge mais, velho Pô, eu vou aproveitar isso daqui, hein Agora que eu tinha que aproveitar, né Para matar os bichos Já que eu não sou atingido Muito bem que já acabou também Hum, tem mais um escudo ali em cima, hein, velho Sou meio viciado em escudos Boa Peguei Eu tinha que subir aqui mesmo, ó Ai, caraca E aí? Ah, era com essa porta mesmo Caralho Vamos lá, vamos Ativar a parada Ponto de controle Alcançado Já tem umas muníciam aqui, hein Boa Vamos pegar mais uma palharinha daquelas Que Vamos colocar agora em saúde, eu acho, né Vamos ficar com 150 Saúde, será? Não sei, acho que aumenta 25, né Vamos colocar aqui em saúde É, 150 agora Boa, mano Recuperar minha vida Minha vida tá recuperada Vambora Abrir aqui Elevador trancado O que eu preciso fazer? Calma a boca O que eu preciso fazer? Voltar pra cá, será? Vou vir pra cá Esse mapa não ajuda Não tem marcação nenhuma Suba a torre Temos que continuar subindo a torre Vambora Eita Subindo assim Eita, tá dando ruim Tá dando ruim Eita Caraca Ah, a paradinha entra ali, ó Ah São aquelas paradas lá Que eu estava em cima Só vai pra até aqui, véi Que merda, hein Ah, ele sobe Ele sobe Poxa, ele sobe Agora que ele sobe Maldito Demorou pra eu me sacar Que ele irá subir Subindo ele de novo aqui Esperar agora Vou lá pra cá, né Pois ele Vai entrar agora Mano, ele sobe Até lá em cima, mano Cê é louco Vambora, vambora Tem a carona aqui já Vambora, mano Sobe aí, véi Boa Sim, continuamos subindo Aqui, véi Não paramos de subir Dá uma olhada aqui Se falta muito Não sei controlar esse mapa ainda muito bem Mas acho que não falta muito não, hein Não falta muito não Eu já pular pra aquele já Mas não era isso não Pulo pra lá, será? Vou pular, vou pular Ui Boa Beleza Eita Bom, se eu for pra lá Eita Tá andando Tá andando Caraca Que doideira, mano Velho É muito doido Esse Esse mapa aqui Essa Boa Eita Vamos tomar choque Vambora, vambora Vambora Dá choque em tudo, será? Tem um bicho vindo, hein Ai, choque Ai Ai, choque Ué, não me tira a vida Ah, tira a vida sim Mas não me mata, né Pelo menos Eu achei que morreremos na hora Ó, os bichos tomam choque também, será? É, ele não vai vir aqui, né Ele é ligeiro Ah, não Ah, bicho maldito Puts Caímos legal, hein Por causa daquele bicho maldito, velho Caraca Beleza Bora lá de novo Não sei onde voltamos Voltamos na eletricidade aqui já, né É Vamos lá, mano Já preciso atirar no bicho lá Antes de ele chegar Vamos ver se ele Tomar dano Nossa, ele morre na hora, velho Esse bicho ali morre na hora, velho Maldito Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Esse bicho aí que me matou Boa Foi você que me matou Seu maldito Beleza Não tinha que ter usado tanta munição assim Quase, hein Subir em cima dele, será? Deixa eu ver pra onde ele vai Hum Preciso subir em cima dele, eu acho, hein, velho Espera ele descer Dar o choque Tu não dá choque em cima não, né Não Será que eu vou pra cá? Estou em dúvida agora, hein Vou pular pra cá, ó Tem bicho aqui dentro, hein Cadê? Cadê? Boa Boa Pegar um Pega o outro Só mais um Mais um aqui, né Tem um escudinho ali já Essa granadinha aí, vai A granada falhou, mano Não vi a granada Explodindo É, essa dificuldade normal Até que não é tão difícil, né, velho Eita, mano Caraca Morre não, bicho Morre não, bicho Morreu Caraca, tirinho foi esse Matando geral aqui, né Eita Estamos quase completando a paradinha ali em cima O último ali, hein, mano Então sempre que eu estou quase completando Eu sei que estamos terminando, né O mapa A fase Então isso é bom até Eita, e agora? Pra lá, será? Tentar pular ali Caraca, o tamanho dessa parada, mano Acabava nunca mais Boa Mais uma runa aqui É claro que eu vou fazer, velho Vamos ver Com a escopeta de caça Elimine 10 indolentes Com danos de barril explosivos Antes que o tempo acabe São 12 segundos Bora lá, então Beleza Bora lá, então, velho Preciso destruir os barris, né E matar os bichos assim Não parece ser tão fácil Não, hein, velho Não parece ser nada fácil Espero que esteja errado Beleza, vem pra cá, bicho Pô, mas os bichos Eles precisam ficar do meu lado aqui, velho Vamos, bicho Vem pra cá, bicho Vem, só faltam vocês dois Não, tem mais dois ali Boa Boa Tem mais, tem mais Vem pra cá, vem pra cá Junta mais Isso Boa Deu certo, mano Caraca Esse foi fácil, hein, mano Foi de primeiro esse Porra Mais fácil Achei que seria o mais complicado Mas foi mais tranquilo Também porque o espaço era menor E o tempo também era bem maior Não eram os 6 segundos, né Que foi do último lá Bora lá, então Sair, mano Conseguimos mais uma runa Pô, adoro fazer essas runas aqui Mano, a única merda É o load Demora demais o load, velho Nenhuma runa Ah Eu posso colocar as runas nesse espaço, né Aqui elas não estão selecionadas Então Eu tenho aumento de munição E tenho Deixa eu ver Aprimoramentos Aumento de munição Poder de equipamento Aumento seu alcance Os remônios ficam por mais tempo Em estado de desequilíbrio Aumenta a eficiência de itens de equipamento Eu não sei qual eu coloco, hein Deixa eu colocar esse daqui, velho A terceira aqui está bloqueada É bloqueada, então podemos usar apenas 3 runas aqui, né Agora sim eu entendi Boa Temos que continuar subindo ainda Caraca Mas eu vim dali, né Preciso ir pra cá agora E agora E agora, hein Tá, pra cá, ó Boa Boa, boa, mano O que vai passar, será? Pra cá, eu acho Vou pegar as paradinhas aqui Caraca, mano Estamos subindo ainda, hein Estamos subindo há muito tempo já Caraca, mano Se não estivéssemos no inferno Estaríamos chegando no céu, né Subatou e deu certo Subatou e deu certo A mulher está falando com a gente Cadê ela agora? Essa que está aqui dentro Fiquei um pouco medinho de ouvir ela falar Faltou só um Boa Ah, pra lá Boa Vai ter boss, hein, velho Tinha muito escudo aqui Muita arma Será que ela é o boss? Há uma grande chance, né De ser Nossa, a mulher está doida, mano Eita Eu acho que ela já era, hein A mulher se matou, velho Como assim? Se matou e deu certo Sei lá Se ela se matou Eu acho que sim, né Ponte Por que eu estou com essa arma, velho Massacrar, massacrar, massacrar Melhor pegar o lance da foguete, viu, velho Porra, outra coisa, hein Outra coisa, mano Oi, vai explodir alguma coisa aqui Vai cá, vai explodir a parada, eu acho Tá rolando aqui, mano Caraca Nossa, tomando muito dano Estou tomando muito dano, mano Mano, o que está rolando essa contagem aí, velho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Caraca, para de vir bicho, mano Nossa Boa, acabou então Caraca, maluco Acabou com tudo Acabou com tudo ali Completamos a fura, né Que eu digo Que é o combate Conseguimos completar todas Ganhei mais alguma coisa por isso Não sei Acho que não Fizemos dois testes de runas Drones no campo Apenas nenhum Guardas de elite, 1 E células de argente Apenas um Também Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Próximo vídeo Vamos continuar aqui A nossa série do Doom 2016 Beleza? Então é isso Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais